Nessa terça-feira, o Tribunal Superior Eleitoral negou os recursos apresentados por Ari Parisotto e Ariel Malacarne, eleitos em 2020 prefeito e vice da cidade de Chavantina, Santa Catarina, respectivamente. Bom, Ari e Ariel questionaram no TSE uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral Catarinense que os condenou por abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio, ou seja, compra de votos. Os dois tiveram os diplomas caçados. Ao votar o relator, o ministro Raul Araújo afirmou que a análise do TRE trouxe provas irrefutáveis das irregularidades. O quadro fático delineado no acordo regional demonstra A. O oferecimento de vantagem pessoal por meio de promessa de entrega da continha em dinheiro, R$ 4 mil. B. A intenção de obter os votos de determinado eleitor e de seus familiares C. A participação do candidato eleito ao cargo de prefeito e de pessoas a ele vinculadas E. D. A conduta perpetrada nos dias que antecederam as eleições e no próprio dia do pleito. 13. A partir das premissas fáticas delineadas no acordo regional, é enviável a colher a argumentação dos agravantes de não ocorrência da captação ilícita de sufrágio, Sem proceder a reexame do conjunto probatório dos autos, Providência vedada nos termos denunciados 24 da Sula da Corte. Agravo e recurso especial a quem se nega provimento.